Olá pessoal, está chegando hoje no canal dela me conhece, eu sou a Liza Moura e vamos lá com mais um vídeo aqui no canal e hoje vou fazer um vlog, nós estamos indo agora em Geneve, Genebra, para poder tirar o passaporte brasileiro da Adícia então vamos lá com a gente e passar essa manhã, que agora são nem oito horas ainda o meu maridão ligou o carro, o nosso horário é nove e meia lá em Geneve e aqui são sete e trinta e dois leva uma hora, dependendo do trânsito, uma hora e vinte, mas até achar estacionamento porque Geneve é complicado para estacionar, se aqui não é cidadezinha vizinha em Bula, que é cidade grande mas não cidade grande como Geneve, já é difícil de achar estacionamento, imagine Geneve que sempre é um problema quando a gente vai de carro em Geneve e sempre vamos quando vai com o maridão quando eu vou sozinha com a Liza, eu pego o trem, rapidinho, sem problema nenhum, mas de carro é um pouco complicado para poder achar estacionamento porque lá é assim, olha, então melhor chegar um pouco adiantada do que chegar atrasada então vamos lá no consulado brasileiro aqui na Suíça no consulado só atende com hora marcada, tá? com hora marcada, mas antes você tem que mandar todos os documentos, todas as papeladas para o consulado para poder ver se está tudo certinho, para você chegar lá e fazer o que você foi fazer se você marca a hora, vai chegar lá, manda todos os documentos, aí dá problema, né? tem que marcar uma outra vez e tirar a vaga de uma outra pessoa então vamos mandar tudo para o consulado para eles avaliarem depois eles mandam uma mensagem para você, para o e-mail para você marcar a sua data e se tiver foto no algum documento no e-mail já vem marcando, sinalizando que você tem que reenviar para poder eles avaliarem de novo e depois mandarem para você ver a sua data e depois mandarem para você, para o e-mail chegamos à Genera vai colocando ali para pagar o estacionamento estacionamos aqui nessa rua lá na frente opa, lá nosso carro está lá na frente somente para poder informar que a Alícia já tem a certidão de nascimento brasileira só que ela não tinha ainda o passaporte não tem, viemos fazer hoje porque a validade era pouca, de um ano então para mim não compensava a pagar o passaporte e ter a validade somente de um ano agora o passaporte da Alícia fazendo tem validade de cinco anos a partir, se eu não me engano, de dez anos o passaporte tem validade de dez anos é uma coisa assim, é doze anos que tem validade de dez anos o meu, quando eu fiz aqui no consulado tem validade de dez anos já fizemos o passaporte da Alícia já saímos do consulado agora viemos andar um pouquinho aqui na beira do lago trouxemos o patinete da Alícia olha o que eu fiz o pessoal ah merci não é um problema não é uma pequena servieta pra você se você fazer uma pequena tagem de frais não é muito caro e se divertir Você vai sair? Sim. Você vai onde? Lachim. Lachim, sabe o que? Lá vem ela. Lachim. 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 Esparte. Lachim. Legenda? Espanso. Já almoçamos, acabamos de almoçar agora, aí viemos dar uma última caminhada aqui ao pôr do lago. O papo está por aqui atrás. O papo está lá. Aí viemos dar uma última caminhada, aproveitando um diazinho de sol, para depois pegarmos a estrada e poder ir para casa. Não é longe, é uma hora mais ou menos, mas o papo tem muito trânsito por causa de obras na autopista, fala gente, na autostrada. Está com muita obra, então fica um pouco mais lento, porque a autostrada é 120 km por hora, mas em alguns momentos tem que andar um pouco mais devagar, aí fica 90 km por 80 km, tem parte dos 60 km, então é bom, mas o ritmo de caminhada de andando a 120 km. O papo vindo aqui com a Alícia. Agora vamos pegar aqui o carro no estacionamento coberto, para poder ir para casa. Chegamos, aí aqui é o compartimento, né? Uma caixa de indenita onde eu coloco todos os nossos documentos, nossas carteiras de vacinação. Fica tudo aqui, sempre aqui. A carteira de vacinação do Brasil, quando eu era pequena ainda. Aí aqui fica todas os nossos documentos. Então aqui está a carteira do passaporte da Alícia Suíço, o da Alícia Brasileiro, o meu Brasileiro e o do papai. Então vou mostrar para vocês. O meu passaporte antigo era mais ou menos assim. Esse aqui é o da Alícia, gente, que fizemos hoje. E esse aqui é o meu. Ficou diferente, né? O meu... Mudou o design. Vou mostrar o da Alícia para vocês. Olha que bonitinho. Estou assim para tampar o número, tá, gente? Ela assinou. Vai colocar o sobrenome, que ela não colocou o sobrenome dela. Mas ela vai colocar o sobrenome dela. Estou aqui, gente, cansada, esgotada de andar hoje lá em Geneve. No passaporte da Alícia, eu esqueci de falar para vocês, ele vem com um selo, que é uma autorização de viagem para poder ela viajar ou somente comigo ou somente com o pai. Sem eu precisar estar, sem o pai precisar estar, sem precisar ir no cartório, fazer um documento, ou fazer uma autorização ir no cartório para poder liberar a criança de viajar ou comigo sozinha ou com ele sozinho, ou ele fazer para eu poder viajar com a Alícia sozinha. Então, para facilitar, colocamos essa autorização no passaporte dela. É um selinho que colocaram lá, que ela pode viajar sozinha. Ela pode viajar com somente um dos pais, que o outro pai está autorizando. Então, o maridão foi comigo lá no consulado, ele assinou, ele autorizou tudo direitinho. Então, eu e a Alícia, nós podemos sim viajar sozinhas ou o maridão com ela sem eu estar presente. Então, isso facilita muito, né? Uma urgência, uma necessidade, não tem o que deixar a menina, vem a menina comigo ou com ele e está tudo certo. Então, isso facilita bastante. Ah, e custou 100 francos, tá gente? 100 francos para poder fazer o passaporte da Alícia. Essa semana é minha última semana de férias. Então, começa a trabalhar dia 2 de maio. Volta eu e a Alícia para poder trabalhar. E a Alícia para a escola e eu trabalhar. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arrobalizamorevidanasuíça. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal, fica por dentro dos próximos dias. Deixe seu joinha, comentário, uma sugestão de vídeo. Compartilhe também esse vídeo para mim, que é muito importante para poder ter um alcance maior para outras pessoas que ainda não conhecem aqui o nosso cantinho. Vou ficando por aqui. Beijos, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.